O ator Jonathan Azevedo agora vai contar como descobriu que seria papai, bonitinho, parabéns pra ele. Jonathan Azevedo brilhou durante a premiere de um programa fofo, que mostrará os preparativos do tão sonhado chá de bebê. Ele, que acabou de ser papai, revelou como recebeu a notícia, já que Matheus, de três meses, é fruto do ator e de uma grande amiga. Olha só que legal. E a mãe do meu filho, ela é muito minha amiga, já era minha amiga que estudava comigo, e quando ela me contou assim, preto, tô grávida, eu não tive tempo pra poder sentir muitas reações, a não ser eu vou lá tentar dar o melhor pra esse momento dela. Olha, o Jonathan acabou de contar ali que ele foi surpreendido com essa notícia da paternidade, que na verdade eles eram grandes amigos. Então a gente quer saber como é que ficou essa questão da criação do Matheus, eles moram perto, eles estão juntos? Eu fiz essa pergunta pra ele, dá uma olhada. E aí eu te pergunto, Jonathan, como é que ficou? Porque você e Maria Patrícia, né, vocês tiveram Matheus, vocês moram próximos, como é que vocês se dividem aí na criação deles? Graças a Deus, graças a Deus, moramos muito próximos. Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. Então a gente tá sempre ali, preto, vem pra cá rapidinho, precisa ir malhar. Eu já desço correndo, vou lá, dou uma ajuda pra ela. Minha mãe também mora perto, então eu já pego, fico ali com a minha mãe, ali um pouco, aí levo lá pra minha casa. Pra vó não é sacrifício algum? Pra ela é um prazer imenso, assim, ainda mais minha mãe, que me adotou, ter uma criança, tipo um filho meu no colo dela também, poder retribuir todo esse carinho que ela me deu, e isso tá sendo mágico demais. Que é isso que o Matheus tá me ajudando a olhar pra todas as crianças que eu me deparo na comunidade, que eu me deparo pelo Brasil afora, de poder abraçar e de poder olhar com carinho, e poder ver o que que eu posso fazer como artista, como ser humano, pra dar uma entrega de um futuro melhor e possível pra essa criança. Ele tá aqui, gostei demais, tipo, chorou muito, mas agora eu acalmei ele, tipo. 2020, tá na música? Tá na TV? Tá no teatro? O que vai ser de Jonathan profissionalmente? 2020, 2020 e sempre, vou estar na arte, vem música, vem teatro, ainda tô fazendo palestra, e ainda vai vir televisão, cinema, 2020, a arte tem tudo, tem tudo, eu não consigo parar, eu sou inquieto e persistente. Tchau, tchau.